Os erros doem e vão doer muito mais se não servirem de aprendizado. O Palmeiras e muitos palmeirenses deveriam pensar nisso após o vexame no Mundial. Vexame? Sim! Dois jogos, um empate e uma derrota, zero gols marcados e a pior classificação de um sul-americano. Se isso não for vexame, o que será? Em vez de procurar respostas para o que se viu, busca-se desculpas, fuso horário, cansaço, etc. A última é dizer que nenhum time brasileiro faria melhor, como se fosse impossível vencer o campeão do Egito. Sabe quem faria melhor? O Palmeiras? Sim! O legítimo campeão da Libertadores? O time que venceu o River por 3 a 0? O time que goleou o Corinthians? O time que está na final da Copa do Brasil? Por que esse time não apareceu? A Bel precisa responder e não dizer que é o quarto melhor do mundo. E se o Palmeiras poderia fazer mais do que fez, ninguém faria pior? A Inter de Limeira ficaria em quarto? A Inter de Bebedouro ficaria em quarto? Com duas derrotas, talvez. Mas se empatasse com a Wally, talvez não perdesse três pênaltis em cinco cobranças. A Inter de Limeira ficaria em quarto? A Inter de Limeira ficaria em quarto? A Inter de Limeira ficaria em quarto? Legenda Adriana Zanotto